Vou começar esse vídeo pedindo desculpa, tá? Se vocês estiverem ouvindo um barulhinho aqui por trás, é o ventilador. Vocês vão ver minha camisa voar em alguns momentos, mas tá muito quente no Rio de Janeiro, gente. Vocês não têm ideia, sem condição de trabalhar sem ventilador ou ar-condicionado, como eu acho que o ar-condicionado piora a minha garganta. Eu botei o ventiladorzinho aqui, então já peço desculpas. E vamos falar desse Atlético, né, que estreou na temporada, estreou bem, goleando o Rio Branco. Não que seja uma missão muito difícil, golear o Rio Branco, mas acho que o Atlético, dentro da expectativa que se tinha ali para uma estreia, ele conseguiu atender os pontos. E ouvindo a coletiva do Paulo Turra, o Paulo Turra é um cara de boas coletivas, tá? Eu já quero deixar isso claro, o torcedor vai sentindo isso aos poucos, mas a primeira entrevista dele no Furacão Live já tinha sido muito boa. E agora essa coletiva, ele conseguiu ser muito claro sobre os objetivos do Atlético na temporada. Não os objetivos de conquistar Libertadores, conquistar Campeonato Paranaense, isso ele também falou, e também já deixou claro, até gerou uma certa polêmica, né, o dele falar que o Campeonato Paranaense é o principal objetivo do início da temporada, e tem que ser, afinal só tem o Campeonato Paranaense. Mas sobre os objetivos do Atlético em campo, em relação à estratégia que o Atlético tem. Eu acho que se o Filipão tivesse sido mais claro na temporada passada, sobre essa questão de intenção, o que o Atlético pensa em fazer, o que o Atlético busca desenvolver dentro de campo, eu acho que o torcedor, ele não se sentiria tão incomodado. Porque eu acho que o futebol, ele parte muito da intenção, né, o que que você busca fazer em campo? Você pode conseguir, e você pode não conseguir. E o que que o Atlético está buscando em campo? O Atlético, ele é um time de duelos, tá? Eu acho que no imaginário do torcedor, tem sempre aquele time de toque de bola. É uma estratégia meio que enraizada em todos os clubes do futebol brasileiro. O torcedor quer aquele time que sai tocando desde o campo de defesa, não chega no campo de ataque, construa bem a jogada em velocidade, triangulações e tudo mais. Só que existem mais maneiras de se jogar futebol. E o Atlético, ele opta por uma maneira diferente. Sabendo que não é o melhor time tecnicamente do futebol brasileiro, o Atlético, ele precisa conseguir alguma alternativa pra se igualar às principais equipes. E, a partir do momento que você busca jogar de uma maneira, primeiro, você tem que jogar dessa maneira contra o melhor time e contra o pior time. Pra construir algo chamado identidade. Você pode não gostar dessa identidade que o Atlético tem, que o Atlético opta a ter. Você pode sentir saudade da identidade que o Atlético tinha naquele time de 2018, naquele time de 2019, que muitos nomearam de jogo cap. Só que o jogo cap mudou. O jogo cap hoje, ele é baseado nos duelos. Antes, o jogo cap era baseado numa transição muito forte, em uma verticalidade, em um objetivo, que era chegar ao gol mais rápido possível. Esse Atlético tem até algumas características daquele Atlético, como o ataque rápido, direto, objetivo, sendo vertical. Mas o que me vem à cabeça é que, quanto mais o Atlético ganha duelos, mais o Atlético vai ser bem-sucedido. Por que o Atlético caiu tanto de rendimento na reta final da temporada passada? Porque passou a ganhar menos duelos. Porque o time estava, animicamente, competindo menos. Isso interfere diretamente nessa capacidade de ganhar duelos. Isso interfere na capacidade também do time construir resultado. Quando o Atlético melhorou o jogo contra o Rio Branco? Quando o Fernandinho e o Eric começaram a aparecer mais, ganhar duelos, e a partir disso o time começou a chegar mais rápido ao adversário, recuperar a bola mais rápido, sabe? Então, acho que a gente tem que ter isso na cabeça. Ah, o Atlético jogou bem. Não é que o Atlético vai ter uma porrada de porcentagem de posse de bola, ou é que o Atlético vai dar, sei lá, quantas finalizações. É um Atlético que vai ganhar duelos, porque a estratégia dele é baseada nisso. Agora eu vou tentar explicar da maneira que eu entendo, né? Não sou professor de ninguém, mas da maneira que eu entendo o que é ganhar duelos. E a gente começa no tiro de meta. Quando o Atlético lança a bola pra frente, o que ele está esperando? Que se ganhe um duelo entre centroavante e zagueiro, enfim, entre atacante e o jogador de lado, pra que esse duelo, a bola fique com o Atlético, e o Atlético consiga resolver já em organização ofensiva. O Atlético, ele se posiciona em organização ofensiva, já no tiro de meta, pra ganhar essa bola, e o time conseguir construir. Esse é o primeiro ponto. E a partir disso, o time poder atacar a equipe adversária. Mas, ah, Thiago, a gente acaba perdendo muitas bolas nesse tiro de meta. Justo. Mas, o time, ele vai estar em organização ofensiva, ele vai estar ocupando o campo do adversário, pra quê? Pra pressionar. Ah, o tiro de meta não deu certo? Pressiona. Ah, mas se o time adversário conseguir romper essa primeira barreira de pressão, o que que acontece? Encaixes individuais. E esses encaixes individuais defensivos, eles são duelos. Ele basicamente separa ali. Você não vai marcar a sua zona. Você vai marcar um jogador específico. Então, ele opta pelo duelo individual entre o seu defensor e entre o atacante adversário. Então, você opta sempre duelar. E pra você duelar bem, você precisa de três coisas. De um time fisicamente preparado. Ou seja, você precisa de músculos pra duelar. Então, um Alex Santana é muito importante. Um Eric é muito importante. Um Fernandinho é muito importante. Um Fernando vai ser muito importante. que é um jogador fisicamente mais preparado. Você precisa estar mentalmente preparado pra, ao longo de 90 minutos, tá sempre duelando. Porque isso te desgasta muito. Isso te bota sempre numa pressão muito grande. Porque, da mesma maneira que o duelo, ele bota o Atlético numa condição muito boa, a falta desse duelo, se você perde esse duelo, pode deixar o Atlético numa condição muito vulnerável. Sabe? E, principalmente, você ganhar o duelo, mas você ter os jogadores capazes de receber essa bola e saber o que fazer com a bola. Que é o caso de um Teranjo. Que é o caso de um Pitinho. Que é o caso de um Kelvin. Você tem que ter ali todos os personagens do processo. O cara que vai receber a bola. O cara que vai recuperar a bola. O cara que vai ajudar numa pressão um pouco mais distante. A gente já falou um pouquinho disso nos vídeos de ontem. Mas eu quero bater muito nessa tecla. Que é a identidade do Atlético. A pior coisa que pode acontecer, e o Atlético, ele pegou há alguns meses na temporada passada, é ser um time sem identidade. E é ser um time que chega em campo e o torcedor não sabe o que fazer. Que é o time que, basicamente, ele funciona no aleatório. Funcionar no aleatório não é bom pra absolutamente ninguém. Então, assim, repito. Isso aqui é uma análise. Não é um juízo de valor. Eu acho que pode dar certo. Eu acho que a torcida, entendendo isso, eu acho que ela vai comprar mais o barulho do time. E o Turro, ele já foi muito claro falando sobre isso na coletiva, sabe? Óbvio, vai de encontro a toda uma tradição que você tem no futebol brasileiro e no próprio futebol do Atlético. De toque pra cá, toque pra lá, toque pra cá, toque pra lá. Mas... Percebe no jogo. Até quando o Bento cobrar um tiro de meta pra fora, é o quê? Pra essa bola estar no campo do adversário, o Atlético poder pressionar. E até a UEFA, ela faz sempre um livro de recomendações de atualidades do futebol. Como tá se jogando futebol no mundo, os principais conceitos. E a UEFA, ela destacou no último a capacidade de pressionar. E a capacidade de sair de pressão como dois critérios ali muito importantes pra um time ser bem sucedido. Então, quando falam que o jogo do Atlético, ele é... ele é... obsoleto, podemos dizer assim. Muito pelo contrário. É um jogo muito atual. Acho que faltam alternativas. Acho. Mas dentro desse quesito, é um jogo muito atual. Valeu, rapaziada. Espero que tenham gostado do vídeo. Entendido. Qualquer dúvida, é só falar. E vamos tentar interpretar o jogo. Eu acho que é assim a gente consegue entender ali as intenções. As intenções são muito importantes. Beleza. Eu acho que é assim production de Obrigado.